Esse é o Luan Gomes, porra, esse moleque é foda Amor, se não dá, passa o dia, passa a noite Eu não consigo imaginar Tu quicando é foda, tu sentando é mais gostoso O Luan Gomes te botou, botou e tu pediu de novo Tu quicando é foda, tu sentando é mais gostoso O Luan Gomes te botou, botou e tu pediu de novo Então, venha bagaceira, eu vou curtir, eu vou beber Só volto na segunda-feira Eita bagaceira, eu vou curtir, eu vou beber Só volto na segunda-feira Eita bagaceira, eu vou curtir, eu vou beber Só volto na segunda-feira Ei, não vai nascer, eu vou curtir, eu vou beber, só volto na segunda-feira Esse é o Luan Gomes, porra, esse moleque é foda Ei, vai lá, não vai nascer, vai lá, não vai bateria, é lá, não vai bateria Ei, vai lá, não vai nascer, vai lá, não vai bateria, é lá, não vai bateria Ei, não vai nascer, eu vou curtir, eu vou beber, só volto na segunda-feira Ei, não vai nascer, eu vou curtir, eu vou beber, só volto na segunda-feira